Ministro da Transparência pede demissão ao presidente Michel Temer. Contas públicas voltam a ficar no azul em abril e ministro da Fazenda afirma que a economia brasileira vai voltar a crescer nos próximos trimestres. Estão abertas as inscrições para o SISU, que são mais de 50 mil vagas em universidades públicas de todo o país. E o Exame Nacional do Ensino Médio tem 8 milhões e 600 mil inscritos. Você vai ver também? Há 100 dias do início das Paralimpíadas do Rio de Janeiro, você acompanha os detalhes para deixar tudo pronto para os Jogos. E além do empenho nos treinos, muitos atletas brasileiros contam com o apoio do governo federal para conquistar a tão sonhada medalha. O Jornal NBR começa agora! Boa noite! As contas públicas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, voltaram a ficar no azul no mês de abril. O saldo positivo foi de 9 bilhões 750 milhões de reais. O último superávit havia sido registrado em janeiro. Em abril deste ano, as contas do governo central voltaram a registrar resultado positivo. A diferença entre receitas e despesas, sem a inclusão de juros, resultou no superávit primário de 9 bilhões e 750 milhões de reais. O último superávit foi em janeiro deste ano. O resultado de abril já era esperado em função da arrecadação maior da Receita Federal, contribuição de abril, que é o mais comum. A maioria dos analistas já estavam esperando esse valor, então não é uma grande novidade em relação ao que nós estávamos esperando. A receita mais forte e despesa relativamente contida. Apesar do superávit em abril, no acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, houve um déficit de 8 bilhões e 450 milhões de reais. De acordo com o Tesouro Nacional, é o pior resultado desde o início da série histórica há 20 anos. A queda na arrecadação e o aumento de despesas explicam o resultado ruim para as contas públicas, que deve fechar 2016 com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. A economia brasileira deve retomar o crescimento nos próximos trimestres. A estimativa foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante um evento com representantes da indústria e do comércio. Representantes do setor produtivo se reuniram na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, em comemoração ao Dia da Indústria. A instituição entregou um plano de desenvolvimento ao ministro da Fazenda, com sugestões para melhorar a economia do país. Em seguida, Henrique Meirelles fez uma apresentação para o público. O ministro falou sobre as causas da recente crise econômica brasileira e citou as ações que o governo está tomando para que os setores produtivos voltem a crescer. Venda de ativos, por exemplo, concessões, privatizações, tem toda uma vasta gama de medidas e de ações que algumas delas, inclusive, já foram objeto de uma medida provisória assinada nos primeiros dias de governo, que é exatamente essa questão de concessões e etc. Mais cedo, o ministro da Fazenda também cumpriu a agenda em São Paulo, na Câmara de Comércio França-Brasil, onde falou que a economia deve voltar a crescer nos próximos trimestres. O crescimento deverá voltar a acontecer nos próximos trimestres. É preciso liberar as forças produtivas do país. É preciso que os consumidores, que os cidadãos e cidadãs sintam confiança para voltar a consumir, porque passam a ter maior confiança na manutenção do seu emprego ou voltem aqueles que estão desempregados a conseguir emprego. Que os empresários voltem a ter confiança para produzir, que as vendas, em consequência, aumentem e voltem a ter confiança para contratar e voltem a ter confiança para investir. Para isso, a situação macroeconômica do país, principalmente a questão da dívida pública e também a questão da inflação, na medida em que isto esteja caminhando na direção correta, tudo isso vai gerar esta restauração da confiança e, em última análise, uma queda gradual do nível de risco da economia e, portanto, uma diminuição também dos custos de produção no país. A Advocacia Geral da União, AGU, está cobrando ressarcimento financeiro de pessoas e empresas envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. Ao todo, a União pede o pagamento de R$ 23 bilhões referentes aos prejuízos causados pela corrupção na Petrobras, além de multas aplicadas aos réus. Entre os alvos estão as empreiteiras Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, UTC, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e Engevix, além dos ex-dirigentes da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e o doleiro Alberto Youssef. O estupro é um dos crimes contra a mulher que o governo quer combater de forma mais ampla. No fim de semana foram realizadas manifestações de repúdio ao estupro em várias cidades do país. Em Brasília, a concentração foi na esplanada dos ministérios, com a Marcha das Flores. O estupro coletivo da adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro foi o motivo da Marcha das Flores. Os participantes lembraram esse e outros casos de violência contra a mulher e pediram mais rigor na punição dos crimes. Eu estou aqui por ela também, por essa menina que foi violentada. Eu me sinto violentada como ela, que é o motivo principal de eu estar aqui também, é a minha filha, que é uma mulher, é uma menina. E ela merece um mundo melhor, um mundo de respeito, que ela possa ter realmente igualdade de gênero. Não eram só mulheres. Ao lado delas, homens também caminharam pela esplanada dos ministérios. Eu tenho filha, tenho mãe, tenho esposa, tenho irmã, tenho sobrinha. E é importante que o homem se conscientize que essa luta não é das mulheres, né? Essa luta é de todos nós. Muitos manifestantes levavam flores, que foram colocadas junto à estátua da justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Carla fez questão de ir à marcha com o filho pequeno. Cada vez mais está preemente que a gente precisa dar uma educação diferente para os homens, assim, né? Então, assim, acho que a minha missão de vida, como mãe, é ensinar ele a respeitar. E para enfrentar a violência contra a mulher, o governo federal mantém o Ligue 180, uma central telefônica que recebe denúncias e direciona as vítimas para os serviços de saúde, justiça e assistência social. A iniciativa faz parte da Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Quem souber de algum caso, deve denunciar. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. O primeiro exercício que a gente tem que fazer é o de não ficar em silêncio, né? De realmente não se calar e denunciar as violências. Na sexta-feira, o presidente Michel Temer anunciou por uma rede social que o governo vai adotar medidas para ampliar o combate à violência contra a mulher. Entre elas, a criação de um departamento na Polícia Federal para reunir informações e coordenar ações em todo o país. Hoje, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, voltou a se encontrar com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Eles conversaram sobre o caso de estupro coletivo de uma adolescente na Zona Oeste do Rio. Para o ministro, apesar do estupro ter uma das penas mais altas por se tratar de um crime hediondo, é preciso mudar o regime de progressão da pena. O que eu pretendo, estou já estudando desde o tempo da Secretaria da Segurança já propus e agora já vamos propor como ministro da Justiça, é um endurecimento não necessariamente nas penas, mas um endurecimento no regime de progressão das penas. Não é razoável que alguém que estupre, mesmo já sendo um crime hediondo, com três quintos possa ter progressão de regime. Ou seja, como qualquer país civilizado do mundo, se for condenado a 15 anos, tem que cumprir 15 anos. Que seja no último quinto da pena, que se verifique não uma progressão, mas um livramento com uma série de restrições. Então, isso não só para os crimes hediondos, mas para todos os crimes. E o combate à violência contra a mulher será um dos temas tratados amanhã aqui em Brasília. O ministro da Justiça e os secretários de Segurança Pública dos Estados vão se reunir para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, acaba de pedir demissão. Vamos então conversar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O pedido do ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, foi feito por telefone ao presidente interino, Michel Temer. O presidente interino aceitou o pedido. Fabiano Silveira motivou-se a deixar o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, depois que neste domingo a imprensa divulgou áudios nos quais ele conversa em encontros com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. E nesses encontros, a partir das gravações, ele opina em relação à Operação Lava Jato e chega mesmo a dar dicas ao Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, em relação a como ele deve proceder na Justiça sobre a Operação Lava Jato. Lembrando que Sérgio Machado gravou esses encontros e ofereceu essas gravações ao Ministério Público em troca de uma delação premiada, que permite ao investigado fornecer informações à Justiça em troca da redução da pena. Com a divulgação desses áudios ontem pela imprensa, hoje a opinião pública se manifestou em todo o Brasil e chefes de controle e transparência nos estados, durante o dia, entregaram os seus cargos. Esta repercussão também levou o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle a fazer esse pedido de demissão ao presidente interino, Michel Temer. Lembrando que a Operação Lava Jato foi deflagrada em março de 2014 e está na sua trigésima fase e apura desvios na Petrobras. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. Brasileiros formados no exterior têm uma nova chance para fazer parte do programa Mais Médicos. Estão abertas 282 vagas para profissionais do país. Os interessados devem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 1º de junho, pelo site do programa. A documentação deve ser entregue para análise no Ministério da Saúde. Após a confirmação das inscrições, prevista para o dia 13 de junho, os profissionais deverão escolher os municípios onde querem trabalhar, nos dias 22 e 23 de junho. O programa conta com mais de 18 mil médicos em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Cerca de 63 milhões de brasileiros são atendidos pelos médicos do programa. O Exame Nacional do Ensino Médio registrou 8,6 milhões de inscritos, mas esse número pode aumentar nas próximas horas com as confirmações das últimas inscrições. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2016 é mais de 10% superior ao do ano passado. E novas inscrições ainda devem ser confirmadas. Há um pique grande de inscrições de 8.647.000 inscrições e muito provavelmente com o atraso um pouquinho significativo do repasso do Banco do Brasil em função do feriado, muito provavelmente chegaremos a 8.800.000 inscrições confirmadas. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o calendário do Enem 2016 está mantido. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Ele também afirmou que não haverá mudanças nas regras do exame e de outros programas da educação. Eu tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, vi os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. E começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 50 mil vagas oferecidas, mas só pode disputar uma delas quem fez o Enem em 2015. Até às 7h30 da noite, cerca de 260 mil candidatos já haviam feito a inscrição. Os amigos Camila e Luiz estudam mais de 10 horas por dia há vários meses, desde que terminaram o ensino médio. Dentro da sala de aula, de um cursinho preparatório para vestibular, os dois estão entre os alunos mais atentos. Inicialmente, a proporção de rochas formadas e não degradadas ainda é muito alta. Entre livros e cadernos, na sala de estudos ou em casa, os dois têm apenas um foco. Conquistaram uma vaga no curso de medicina em uma universidade pública. Os dois descobriram que querem estudar em universidades públicas do Distrito Federal, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Eu fui muito bem, só que as regiões que eu passaria eu não tinha muito interesse. Eu preferi ficar mais um tempo tentando estudar, dedicar mais um ano, um semestre, para tentar conseguir nas regiões, nas faculdades que eu realmente gostaria, tenho interesse. Muitas universidades boas, federais e estaduais entram no SISU. Então, assim, eu acho que é muito bom por isso. Você, sem se deslocar de casa, você pode entrar no computador e passar num lugar que, às vezes, vai te surpreender. As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, de 2016, começaram nesta segunda-feira, somente pela internet. E o prazo termina no próximo dia 2 de junho. O SISU é este sistema informatizado do Ministério da Educação. É por meio dele que instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas a quem quer fazer uma faculdade. Essas vagas já estão disponíveis para consulta no site. Para participar da segunda edição do SISU de 2016, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015. E ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Os candidatos devem escolher duas opções de cursos, conforme a ordem de preferência. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o número de vagas dessa nova edição do SISU aumentou 1,5% em relação às ofertadas no segundo semestre de 2015. Os candidatos que se inscreverem no SISU têm até o dia 2 de junho para modificar as opções de cursos quantas vezes quiser. Mas será considerada válida, apenas a última confirmada. Ao se inscrever, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem de 2015. No dia 6 de junho, será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular. Homens e mulheres que lutaram pela paz no mundo foram homenageados nesta segunda-feira. E o grupamento de fuzileiros navais de Brasília foi escolhido neste ano para celebrar o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas. Quem desfila com uma boina azul carrega mais que uma peça de cor diferente no uniforme. Traz um símbolo do compromisso com a paz no mundo. Estes militares participam de missões de paz da ONU. Nesta segunda-feira, as Forças Armadas Brasileiras comemoram o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, ou Peacekeepers, como são conhecidos internacionalmente. A data celebra o aniversário da primeira missão autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, em 29 de maio de 1948, após o fim da Guerra Árabe-Israelense no Oriente Médio. O Brasil já participou de mais de 50 missões de paz em todo o mundo. A primeira vez foi em 1956, logo após a Guerra de Suez, no Egito. Hoje, o país participa de nove missões, entre elas a da República Democrática do Congo, do Saar Ocidental e da Costa do Marfim, além de ter o Comando Naval da Missão de Paz para o Líbano e o Comando Militar da Minustá, a missão para a estabilização do Haiti. Isso projeta o Brasil dentro do concerto ou no concerto das nações e, sobretudo, demonstra para o mundo aquela marca, digamos assim, a característica do Brasil de ser uma nação voltada para a paz, que se orienta pelo multilateralismo, pelo respeito à soberania dos demais países e, portanto, para contribuir que nós tenhamos um mundo de paz. Hoje, mais de 1.700 brasileiros participam de missões de paz, entre eles civis e militares de todas as armas, exército, marinha e aeronáutica. O sargento Heleno é da Força Aérea Brasileira e também serviu no Haiti. Ele acredita que a participação do Brasil nessas missões contribui para garantir a segurança que o povo precisa. Nós somos da FAB, mas a gente foi integrando a companhia de fuzileiros do Exército. Então, a nossa função era patrulhamentos ostensivos, ações cívicos, sociais e mais voltado na parte de segurança. Luiz Henrique é almirante de esquadra e assumiu o comando naval da missão no Líbano em 2011. A Unifil é uma operação criada para acompanhar a retirada das forças israelenses do sul do país e a Marinha Brasileira apoia a do Líbano no patrulhamento do mar para evitar a entrada de armas ilegais. Eles esperam uma contribuição efetiva de um país do porte do Brasil para a manutenção da paz no mundo. Então, é importante, eles esperam que a gente participe com tropas, sejam contingentes terrestres ou navais, para ajudar nessa manutenção de paz, nas diversas missões de paz que existem pelo mundo. Mas manter a paz não é só garantir que não haja guerra. O trabalho dos peacekeepers vai muito além disso. A capitã de corvetas, Gisele Alves, participou da missão na costa do Marfim como observadora militar. O observador, ou a observadora, vai até a população e faz uma série de perguntas, questionando da forma mais amigável e tranquila possível, porque a ideia é que a população se abra com a gente e nos conte os problemas pelos quais eles vêm passando. Então, de posse de tudo isso, a gente faz um relatório e manda para o quartel-general da missão, na costa do Marfim. Depois, esse relatório é enviado para a sede das Nações Unidas em Nova Iorque e vai tomar as próximas ações relativas à missão. Faltam 100 dias para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 270 atletas vão representar o Brasil. Além de medalhas, estamos atrás de uma meta ousada, ficar pelo menos em quinto lugar na classificação geral. Montado em seu cavalo, Marcos Alves, o Joca, exibe um espetáculo de elegância. Quem o ver executar movimentos limpos, manejando as rédeas com precisão e dosando equilíbrio, coordenação e ritmo na pista, não imagina as dificuldades que ele superou para chegar até ali. Na verdade, eu comecei a montar com 10 anos. Eu fazia salto, com 25 anos eu sofri um acidente, treinando um cavalo. E depois de 17 anos só, eu não deixei de mexer com o cavalo, continuei dando aula e tudo, mas depois de 17 anos que eu voltei a montar. Joca voltou a treinar em 2003. No ano seguinte, se classificou para a sua primeira Paralimpíada em Atenas. Ele participou também dos Jogos de Pequim em 2008 e conquistou duas medalhas de bronze. Para ajudar a custear o treinamento, o cavaleiro contou com a ajuda do Bolsa Atleta do governo federal. A Bolsa Atleta ajuda todos os atletas a proporcionar um treinamento melhor, dar condições melhores, da gente buscar qualidade no treinamento. E isso, a Bolsa realmente é uma ajuda muito grande para cada cavaleiro. Assim como o Joca, vários atletas brasileiros vêm se destacando nos Jogos Paralímpicos. O Brasil soltou do 24º lugar em Sidney em 2000 para 7º nos Jogos de Londres em 2012. Para 2016, o Comitê Paralímpico Brasileiro planeja dar um novo salto no quadro de medalhas e levar o Brasil ao 5º lugar na classificação geral. A delegação brasileira vai ser a maior e melhor de todos os tempos. Nós vamos nas 22 modalidades. Pela primeira vez o Brasil vai participar de todas as modalidades. Vão ser cerca de 270 atletas. A delegação vai para mais de 430 pessoas. A nossa meta é muito ousada. É o 5º lugar. Nós ficamos em 7º em Londres. A gente tem que ultrapassar Estados Unidos e Austrália, que são potências esportivas. Mas o Brasil entra, sem dúvida nenhuma, com a capacidade de brigar por esse 5º lugar. O investimento no esporte paralímpico nacional é parte do planejamento do governo federal nos últimos anos. Por meio do plano Brasil Medalhas, lançado em 2012 com o objetivo de colocar o Brasil entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, 60 atletas de modalidades coletivas recebem apoio. O Bolsa Pódio, destinado a atletas com chances de disputar finais e medalhas nos Jogos, apoia 104 atletas paralímpicos com bolsas de R$ 5 mil a R$ 15 mil por mês. Já pelo Bolsa Atleta, que beneficia competidores de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais, foram concedidas 1.298 bolsas a atletas paralímpicos no ano passado. Em julho, foi sancionada ainda a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que aumentou de 15% para 37% o valor repassado das loterias ao Comitê Paralímpico Brasileiro. A arrecadação anual aumentou de R$ 39 milhões para cerca de R$ 130 milhões. Tivemos um ciclo com muito apoio, muito investimento, tivemos grandes parceiros, governo federal, alguns governos estaduais, nossos patrocinadores. Tivemos o apoio, crescimento na nossa arrecadação. Então, a gente pôde dar aos atletas paralímpicos do Brasil a melhor preparação de todos os tempos. Há 100 dias da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a capital fluminense acerta os últimos detalhes para deixar tudo pronto. Todos os testes já foram concluídos em oito competições. Alterofilismo, rugby em cadeira de rodas, natação paralímpica, golbol, atletismo paralímpico, canoagem e paratriátil. Os Jogos devem reunir mais de 4 mil atletas de 176 países em 23 modalidades. Para Andrew, as Paralimpíadas deixarão um legado.